Boa noite, boa noite. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Nossa, que bonito! A loja ali com abajur lustres. Nossa, linda! Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Aparecida, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Eu amo Aparecida. Azevedo. E aí, e aí? Nossa, tá sujo o Creta, hein? Um banhinho nele não custa nada. Aí o branco vai ficar mais bonito, né? Hotel Pousada. Nossa Senhora! O cidadão dá seta pra direita e vira pra esquerda, ó. Olha lá, seta ligada, ó. É mole, ó. Seta pra direita e vira pra esquerda. Esse é Paranauê. Na minha cabeça ele ia reto. Senhor policial! A praça, tô mudando a praça, ó. Tá lotado de broquetes ali. E caminhão de lixo lá em cima, ó. Bom, chique! Roupas para cowboy, legal a loja, né? Puxa vida, gentilzão. E liberar pra nós aí, né? Armava, né? Colar muito não, né? Se não é só o porra nosso, né? Aqui tem como ir até a traseira de um carro. E se caso acontecer alguma coisa, ó. Só ir entrar aqui pro lado direito. Ah, consegui! Ainda bem o tiozão que agradecer a ele, né? Aí, senhora! Tudo bom, senhora? Agora tá tudo fechado. Tá louco? Mas tá tendo missa. Deixa eu ver que horas são. Seis horas e trinta e nove minutos. Deve ser a missa das seis. Bonita, lotada a igreja, mano. Tem até gente fora. É missa que tá acontecendo. As lojinhas, ó. Show! Basílica lá embaixo. Show também! E barquinho! E barquinho! Aqui já fecharam. Barzinho, hotel, Fortaleza. A diária aí deve ser, ó. Monte Carlo Hotel. Caminhão de lixo, caminhão de lixo. Pare, pare, pare. Vai, tiozão! A loja tá quase montada. Tá linda, 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 linda a loja. Show! Tá linda demais! Graças a Deus! Com muita força de Deus, com muita bondade de Deus. Estamos chegando, né? No ponto próprio. Sem aluguel. Graças a Deus! Por isso que Deus é bom. Trabalhar certinho. Só tem a ganhar, né? Não tem. Ô, que bonito! Ô, irmão! Isso! Ó, fez até demais. Além da seta, ainda saiu com a mão pra fora ainda. Pra... Identificar pra onde ele vai virar. Obrigado! Deixa eu baixar a viseira. Aqui tem uma polícia ali embaixo. Né? Eles vão querer ver o documento da moto, com a viseira aberta. Não é legal, não. Tá. São Benedito. Fechada a igreja. Não custei em chamada, né? Devagarzinho. Olhando o trânsito, né? Que eu saí de nem louco acelerando. Ah, não. Quando eu quero acelerar legal, ou dar uma acelerada boa... Presidente Dutra, irmão. Domingão de manhã. Aí sim, você acelera. Toma cuidado com o radar, né? Agora dentro da cidade, é andar de boa. Respeitar o trânsito. Não custa e chão nada, né? Olha o Fusquinha. Fuscão, será que é preto? Acho que é o Fuscão preto, hein? É feito de aço. É preto mesmo. Preto Cadillac. Parecia que tá começando a anotar de novo. Deixa eu baixar a viseira, né? Polícia. Olha, tá bombando de polícia, mano. Assim que é bom. É ótimo. É ótimo. É a nossa segurança, né? É a nossa segurança, né? E a luz aqui, ó, o LED. Olha como a lâmpada de LED é 10. Ó, a avenida tá clarinha. Aqui ela é amarelada, ela é escura. É, ó. Quando tá clara a avenida, ó. O Guará tá trocando também. Esses dias eu meti a lenha lá na perto da onde? Da rua do... Calma aí, não sei o nome dela. Da antiga prefeitura, lá em Guaratinguetá. Na outra semana já trocaram. Tomara que venha pra todos os bairros também, né? Aí sim. Vai dar rock. Acho que é o cruiser, cruiser, cruiser. Não. Não, não é o cruiser, não. Ah, que delícia, mano. A avenida, ó, a clarinha, mano. Show. 10. O ano veículos. Sem ter peças. Aqui tem uma câmera, o radar. Creio que seja a câmera, mas por via de dúvidas, 50, né? De boa. Aí sim, show. 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 E agradeço muito a vocês que acessam o meu canal, que assistem os meus vídeos. Só tenho que agradecer, isso aí não tem preço. A todos os motofilmadores também que é inscrito no meu canal, também sou, também sou inscrito. Peço desculpa por não falar, pronunciar o nome de ninguém. Entendeu? Eu que não quero, eu esqueço, mas agradeço a todos com muita saúde e com muita paz. E desejo um ótimo fim de semana também. Olha o tamanhinho da placa, bonita. Gostei do tamanho da placa da moto, pequenininha, grandona, parecendo uma pá. Então, gente, um ótimo fim de semana, com muita saúde e com muita paz. E agradeço a todos vocês, de coração. Então, uma ótima sexta-feira, né? Já tá indo embora, né? Segurar aqui, que esse trevinho aqui tá, trevo, essa rotatória, né? Trevo que a gente fala aqui, rotatória. Falou pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Aqui também tá com LED, ó. Show. Falou, até o próximo vídeo.